Parabéns, parabéns que você é bom. Parabéns. Parabéns. O Silvio de um joelho se encheu a lá, velho! Vem com o mundo! Como é que é? É a benção! 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 Sim! Amém! O Silvio vai ser abençoado O Senhor vai derramar o seu amor O Senhor vai derramar o seu amor O Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre Ele o seu amor Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre Ele o seu amor O Senhor vai ser abençoado O Senhor vai ser abençoado O Senhor vai derrubar o Senhor Derruba o Senhor, derruba o Senhor Derruba a sofrer e o seu amor Derruba o Senhor, derruba o Senhor Derruba a sofrer e o seu amor Derruba a sofrer e o seu amor O Senhor vai derrubar o seu amor Derruba o Senhor, derruba o Senhor Derruba o Senhor, derruba o Senhor Derruba sobre ela o seu amor Derruba o Senhor, derruba o Senhor Eu amo a sofrer do seu amor